Música 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 Eu sou Goiás, eu sou Goiás Até o peito morrer Até perder Música 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 Vamos todos cantar de coração A luz do mal É o meu cantão Eis o nome do heróico português Vasco da grama azul As famas são suas O imenso A torcida é bem feliz Norte e sul Norte e sul desse país Uma estrela Na terra Brilha A torcida é bem feliz A torcida é bem feliz O afetismo é um braço O remo é esse mortal O futebol é um traço De união Brasil-Portugal O afetismo é um braço O remo é esse mortal O futebol é um traço De união Brasil-Portugal O afetismo é um traço